Hoje o senador Antônio Carlos completaria 91 anos de idade, né? São 91 anos de saudade, também a memória do homem público que teve um carinho especial com a Bahia e com os baianos. Sem dúvida, um grande destaque, o amor do senador Antônio Carlos pela Bahia e pelos baianos, pela cultura. Ele demonstrou ser um político de muita energia, que conseguia transformar a realidade das pessoas que mais precisam. Então, é de fato um grande patrimônio para toda a Bahia e para o Brasil. Num momento, inclusive, de descrença do cenário nacional, Antônio Carlos Magalhães continua como uma grande referência, inclusive para as novas gerações, inspirando todos aqueles que têm o espírito público aguçado e que podem ver na sua energia, na sua luta e na sua conexão com o povo, um grande exemplo para seguir e poder transformar cada vez mais o nosso Brasil, para que a gente possa voltar a ter orgulho. Esse exemplo e essas características que o senador teve, você pensa levar ao Congresso Nacional? Olha, sem dúvida, também para mim, o senador Antônio Carlos Magalhães é uma das grandes referências na política. Logo que cheguei à Bahia, ele foi uma das pessoas que muito me acolheu e me orientou. Em diversos momentos, ele tinha, apesar da diferença de geração e de idade, ele tinha uma mentalidade muito atualizada e sempre conectado, ele sempre era muito curioso e gostava de estar buscando informações com os mais jovens. Então, ele estabelecia sempre esse diálogo, essa relação, estimulava, sobretudo, a nossa participação na política. Então, além de uma grande saudade pelo amigo e personagem político que era na Bahia, fica também a sua referência e o seu exemplo na vida pública brasileira. Você acredita que se o senador estivesse vivo hoje, ele estaria antenado em redes sociais, enviando WhatsApp, participando de Instagram? Sem a menor dúvida, porque já no final, inclusive, da sua atuação como senador, ele já participava, ele já mandava buscar o celular, já mandava twittar, que na época era muito forte o Twitter, certo? Ele acompanhava muito todos os avanços da tecnologia e, pelo espírito, ele era um jornalista de espírito, ele gostava sempre de estar atuando nessa comunicação. Então, no mundo digital, nessa área digital, sem dúvida, ele estaria, de alguma forma, atuando e provocando, certo? O dia a dia do cidadão, ou seja, as suas frases de efeito, com suas tiradas que sempre aguçavam a inteligência das pessoas.